Boa noite a você, em parte do Pará, do Tocantins, ouvindo a Difusora FM pela Rádio Difusora Sul, em Caxias estamos, pra toda a região dos Cocais, terra boa. Em São Luís do Maranhão, sem medo de louvada e ser feliz, na emissora pioneira, há mais de quarenta anos. Mas é o seguinte, o programa mais absurdo da América Latina, de repente, com Danilo Quixaba. Tá no ar com convidados incríveis? Deixa eu começar logo com o Erickson Andrade. E a queridíssima, ele é uma Vasconcelos, porque é o seguinte, eles estão aqui em emissão especialíssima. Primeiro, Erickson, obrigadão por ter vindo novamente. Não, assim, você sabe que eu sou um preto de palavra. Era pra gente vir semana passada e não deu, né? Uma correria louca não deu. Essa sexta também não daria. Eu digo, não, mas eu tenho uma dívida de gratidão com o Saulo. Eu digo, não, eu vou passar 15 minutos, mas eu vou lá falar do clipe, falar como foi Salvador. Como foi a experiência e dizer o que que tá acontecendo. Enfim, muita coisa massa aconteceu de lá pra cá. Vocês vão casar agora, é isso, Eliel? Vocês vão tá aqui pro casamento? Não, não. Nós estamos indo... O nosso é em... em breve. Ih, não tá marcado ainda? Doze de setembro. Tá todo patrocinado, mas não saiu. Doze de setembro, doze de setembro. A gente tá indo pro prêmio Baifofa. Opa! Acontece no Malt Show, ali próximo do Shopping do Automóvel. A gente entra agora, às 23 horas. Muita fé. Estamos chegando aí. Então, assim, pra gente... Esse mercado privado, você já sabe que a gente... Da outra vez que a gente vinha, a gente falou, é muito forte, é muito legal, é muito bacana. E eu tô pilhado e pergunto o que você quiser que eu respondo rápido. Conta da Bahia, o que foi que houve lá e como é que foi a parada toda. Cara, foi um negócio, assim, incrível. Quando você vê o clipe, o clipe já tá pronto, né? Chorei feito um fresco, vendo o clipe pronto, porque realmente é uma emoção de criança, sabe? É um sonho de criança. Eu quero gravar um clipe em Salvador e... Feito um fresco? Literalmente. Chorava mesmo, compulsivamente, porque foi algo, assim, que mexeu muito com... Comigo, de um modo geral, com a gente, na verdade, né? Porque nós passamos três dias em Salvador, a gravação foram três dias, e a gente não curtiu nada. Você sabe que a gente... Vida de artista mesmo. Chegar na cidade, de ir gravar o clipe, de voltar, ter que dormir às dez horas, porque as três levantavam, pra pegar o nascido sol da Bahia, por favor. Começando a gravar o clipe. E a gente gravou no Marie Marie, que é um pierre de um hotel lindo lá em Salvador. E eu já até postei alguns spoilers do clipe, e a gente teve o prazer de ter a produção da Carla Pérez com a gente. O segurança do Xande tava me achando. Então foi um negócio massa, massa. Foi um negócio surreal, assim, pra gente. E esse que vai ser lançado, ou que já foi lançado? Não. Eu ainda não lancei, segurei com todas as forças. Essa semana agora vem a semana de lançamento, vem eventos de lançamento. Haveram uma série de shows na cidade, né? Nós já estamos tocando fixo no Boteco Lagoa. É uma novidade pra gente. Pô, que massa ali, é sensacional. É massa. Qual dia? Sexta, feira, pô, massa. Era toda terça. Certo. Aí a proprietária e o gerente viu que a gente não se encaixava na terça pelo nosso perfil. Louco. Então vamos subir eles e vai ser a primeira vez, dia 7 de junho, é a primeira vez e já é o lançamento. E já é o lançamento do clipe, né? Saulo, convidado, se vire, apareça. Ah, ele gosta da vida. Você, por favor, se vire. Ah, claro. Literalmente, tô aí. Mas você tem que chorar feito fresco. A sua voz é chorar feito fresco. Não se preocupe. Se a emoção for latente, a gente dá um jeito. É, Léo, mas como é que você segurou a empolgação dele? Na verdade, eu sou mais tranquila do que ele. Eu imaginei, eu tô percebendo. É sempre. Na verdade, ela é o freio, né? Ela sempre é o freio. É muita coisa. Aí a gente tava, não, calma. Segura a onda, calma. E eu tava assim, sabe, eu sou muito ansioso. Não tanto. Fala pra escutuver, deve perceber. Não tanto, não. É porque eu tô pilhado. Porque eu tô pensando no show. Acabar de dizer assim, olha, o técnico não chegou. Eu digo, não. Tô nem aí. Tô nem aí. Lembrei do meme agora. Mas assim, pra mim, né? É um misto de muitas coisas. Porque a gente, aqui em São Luís, a gente é produtor. A gente é hold. A gente é músico. A gente é cantor. A gente é marqueteiro. A gente é influencer. Eu sou empresário. Ele é nutricionista. Assim, a gente é de tudo. A gente é um serverino. E lá, não. Lá a gente era artista somente. A gente tinha um produtor. Tinha uma maquiadora. Tinha um segurança. Sabe, eu acho que foi... No clipe, você vai entender. No BG que antecede o clipe. Que eu falo que eu já fui muitas vezes por lá. Mas é a primeira vez que eu vou como artista. Enfim, é um negócio realmente muito surreal. E pra terminar com tudo, no segundo dia de gravação, eu não sei porque aconteceu, foi uma coisa desse incrível, foi o encontro, foi o primeiro evento de Léo Santana, Harmonia e Parangolé. Os três no mesmo palco, com três estruturas. Enfim, um negócio surreal. Vocês acompanharam tudo? A gente foi. Foram quase seis horas de festa. Começou às dezoito e terminou quase uma da manhã. Nesse dia, eu apertei o botão do F e digo, vou ficar até o fim. Se bem que as gravações no dia seguinte eram somente à tarde, do último dia. Mas foi um negócio surreal. Pra gente que gosta da música, de um modo geral, ver aquele palco, aquela estrutura, a iluminação, eu nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Três bandas tocando simultaneamente no mesmo palco. É um negócio muito louco, velho. É um negócio surreal. E imagina, a gente gravando o clipe e ver aquilo ali. Então, foi um negócio muito louco. Pra voltar, foi luta, hein, Léo? Oxe, queria ficar, meu filho. A gente não ficou mesmo porque não dava. Não ficou porque não dava. Mas já já a gente volta. A gente tem planos bem ousados. Após... Na verdade, nós já fomos bem ousados porque somos a primeira banda da que São Luís que ousou tanto de gravar um clipe em Salvador. Pode carimbar. E hoje é a cidade, uma cidade que é muita referência de que faz o estilo de música que a gente gosta. Não que a gente faz, porque hoje a gente faz um estilo de música bem variado. A gente toca de tudo. Mas a música mesmo, que é a nossa referência, é a música, é a swingueira, que chamam de pagode baiano. O axé, né? O axé, sim. Então, pra gente, foi assim um marco, porque pelo menos desde que eu me entendo, nenhuma banda nunca foi pra fazer um feito desse. Pra ir lá fazer um clipe profissional mesmo, nos pontos turísticos de lá. Não que a gente esteja desmerecendo São Luís, porque o nosso primeiro clipe foi gravado nos pontos turísticos de São Luís. Sem dúvida. Então a gente queria mesmo ousar fazer uma coisa diferente. Fora da caixa, né? E deu muito certo. O clipe tá maravilhoso. Graças a Deus. Foi uma ajuda. A gente recebeu muita ajuda, né? Um trabalho que era muito caro, que a empresa, a WN Filmes, eles trabalham com a harmonia do samba. Então você imagina que uma produção de uns caras desses é o quê? 50 mil, 60 mil, mais ou menos uma média dessa. E a gente tava lá gravando com os caras. É, mas valioso é o trabalho de vocês também, né? Sem dúvida. Mas assim, agregou, 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 porque a gente sabia que eles iam fazer algo fora da caixa. Ele falou, a gente quer isso, 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 isso. Ele entregou tudo que eu pedi. Uma película diferente. E mais alguma coisa, entendeu? Ele me surpreendeu, ele me surpreendeu. Não é à toa, porque a gente, em São Luís, a gente tem muita gente competente. E a gente contratou de lá. Até tinham pessoas que eu queria ter levado. Mas isso é de logística, né? Sim. Também é uma questão financeira. Era mais viável. Era mais viável eu contratar tudo de lá. Tipo, os bailarinos. A gente contratou lá, foram 15 bailarinos. Dentro do clipe tem 15 bailarinos. Mas todos de lá. Se eu pudesse, eu tinha levado uma galera daqui que dança muito, que é muito massa, entendeu? Então eu não ia levar o Saúl, porque não dá. Enfim, uma longa história. Mas tudo foi de lá, né? Os únicos de fora eram eu e ela, né? Literalmente, foi um negócio muito... Só artista. Então é o seguinte, ó. Só Você Não Ver vai ser lançado nas próximas semanas. E pra não fazer a veste perdida do nosso músico, vamos lá tocar uma parada aí, ao vivo? Bora. Ó, só... Vamos tocar um trechinho de Só Você Não Ver e vamos mostrar um modão, alguma coisa diferente pra gente, né? Erickson Andrade, banda. Colher uma vasco, você é luz também aqui no De Repente, ao vivo. Daqui a pouco vem a apresentação na Festa da Foba. Só você não ver, tá? O nosso love é sério Só você não ver, te amo de verdade, não escondo o que te quero Só você não ver, tá? Vai! O nosso love é sério Só você não ver, te amo de verdade, não escondo o que te quero De ir pra parar Pois é, essa é a música Vamos bora, mete o que? Mete o moldão, vai Moldão, hein? Égua Vem aquecido Vai! Tá viciando outra boca como fez com a minha Vixe! Desfrio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Por quê? Vai! Me abrigado pela ajuda Vai! Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um... É! Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pedir para parar Então é assim... Que maravilha! Erickson Andrade Hoje eu tô pilhado, literalmente Eu imagino, Erickson Espero que não tenha psicotropos em meio a essa sua afirmação Mas olha, eu sei que vocês estão com a maior pressa do mundo Mas, pô, eu acho que essa é a coroação de um grande trabalho De um legado que vocês já têm De um sucesso que já existe Então que bom que esse resultado tenha vindo de uma forma tão feliz E, pô, vamos lá Todo mundo assistir esse clipe que... Vocês vão ter que dizer, pô, pelo amor de Deus Dá uma previsão aí, pelo menos? Não No máximo do máximo Porque sexta-feira é o evento lançamento Então até a sexta, no máximo Certo Já estará Essa semana é garantido Não passa, não passa Não pode passar Já tá tudo pronto Já tá... A gente tá apontada há uma semana Eu tô engolindo e calado há uma semana esse clipe Louco pra querer lançar Mas aguardando o momento oportuno Então, assim, pra gente É um novo momento, né? A gente tá galgando coisas jamais pensadas na nossa carreira E quando a gente descobre que tudo depende da gente Não depende de ninguém Não depende de dinheiro, de investimento De nada Depende da gente A gente faz acontecer Quando você quer fazer acontecer É aquela história que quando você quer, você faz E quando você não quer, você dá uma desculpa Então, a gente teve a prova viva de que a gente gravou um clipe Que custaria, hipoteticamente, quase 100 mil E a gente não fez nenhum décimo Mas o trabalho não tem preço, né? O trabalho não tem preço A criatividade O carisma de banda e tal Quando eu te digo isso Porque assim, porque Tem muita gente Por muito tempo a gente se trava, né? Ah, é o porquê Porquê, porquê Não, não Se você quer Você pode E você vai e você consegue, entendeu? A prova é disso A gente não tocava em mercado Na última vez que a gente veio aqui A gente não fazia nenhum show aberto Nós fizemos Já estamos fixos no Boteco Lagoa E provavelmente a gente vai também Estar fixo no Borabá Massa A gente fez o evento teste E foi super bem aceito E... Então assim Quando você destrava mesmo Você perde o medo de meter a cara Como eu tinha Né? Hã? Uma trafolia Uma trafolia também Foi surreal Que foi o evento de De medicina O maior evento do Norte e Norte De medicina Me jogaram no meio Um trio elétrico No meio da rua Da litorânea No meio da vida da litorânea Eu relembrando uma trafolia Então assim Foi uma sacada muito boa Né? Pra gente também Então assim A gente Graças a Deus Tá entrando em eventos Com hoje o Bai Fofa Que pra gente É uma referência Assim como é o Festa pra quem faz festa Né? Assim como é O... Vai lá amanhã O dia do cerimonialista Já entra um pouquinho Pro mercado privado Então assim A gente tá aos poucos É... Base a gente já tem bastante Graças a Deus E a gente sempre vai ter base Né? E vamos continuar Jogando cimento Musical nessa base Agora vamos né Vamos correr Vamos correr Eu já passei dos 30 Ela também Né? Eu quero ficar rico Ela também Nós já somos ricos Ixi Já? Muito bem De patrocinador Eu só preciso buscar ele agora Tá vindo ele me esperando Esse dinheiro Com esse smoking seu Você consegue um empréstimo fácil Casa das noivas Isso aqui papai Tem que respeitar Vai no Santander Com esse terno meu amigo Que você abre a conta Que você quiser Com certeza Só a conta né? Não somente né? Bom espera O crédito tá aberto O cheque especial pelo menos Erickson muito obrigado Pela sua presença Parabéns de verdade Então vamos divulgar Vai ser lançado onde? Pronto Ele vai ser lançado Na sexta-feira Vai ser uma série de shows Mas começa na sexta-feira Boteco Lagoa A partir das 21 horas Erickson Andrade Com a banda Tocando ao vivo Vou colocar um painel de LED No boteco Pra mostrar pra todo mundo Lançar um clipe Vai fazer rádio Enfim E as pessoas ficariam acompanhando Pelas redes sociais Quais são os outros locais Que a gente vai tá Fazendo os outros shows Hoje a gente faz o Bari Fofa Amanhã a gente faz o Batizado Do Boi de Morros Massa É um evento super tradicional É uma honra pra gente O Lobato A gente adquiriu um respeito Do Lobato E pô A gente vai pra lá amanhã E tá todo mundo esperando E vai ser massa Vai ser massa Então vamos lançar o arroba De novo Erickson Andrade Oficial Arroba Erickson Andrade Oficial Instagram Arroba Ele é uma Vasconcelos Vou dizer de novo Bom gente Vou dizer bem explicado Ele é uma Vasconcelos Porque ninguém Nunca consegue me enxergar Beleza Consegue sim Você faz o seguinte Você entra no Erickson Andrade Oficial Me segue E ela tá lá no meu perfil É até fácil Você acha rápido Muito fofo Você vê o marido dela Tá certo Fica bem claro Foi importante esse detalhe Erickson Obrigadão pela presença Então quero ver o clipe Vamos ouvir a música Então quando o clipe estiver aberto A gente pega lá do canal Do Erickson O canal vai tá pra se inscrever Por favor Eu entro no canal Do Erickson Coloca o sininho Isso é clichê né Pega no sininho Do canal do Erickson E assiste lá o clipe Beleza? Então vamos ouvir Só pra você não ver Direto da Bahia Pra todo mundo O lançamento de Erickson Andrade Banda Bora Espera para o povo Deixar de besteira Tava tudo certo Até sexta-feira Os olhos se olhando Nossas bocas